Música Ele projetou Minas como celeiro de bons escritores. Foi reconhecido nacionalmente pelas suas obras, vencendo prêmios de peso nacional. Além disso, ofereceu contribuição expressiva no segmento das letras de nosso estado. O acervo é vasto e faz jus à grandiosidade de Max Portes, como destacaram alguns dos organizadores da exposição intitulada Nosso Max Casarão. É um grande momento da gente homenageá-lo nessa segunda quinzena de outubro, dedicando ao nosso público caratinguense conhecer um pouco mais esse cidadão multifacetado. Nós pensamos no Nosso Max Casarão. A palavra Max no sentido de maior e casarão. Também presta-se homenagear o casarão, ao espaço casarão, esse espaço onde a gente está, e ao Max, que é um casarão. É uma casa grande no sentido bonita para lá. É uma casa com vários incontáveis cômodos. Eu mesmo, quando eu falei o mesmo, porque eu passei 30 anos lá dele, conversando com ele, a gente descobriu coisas dele aqui que a gente não sabia. Nós encontramos sete obras inéditas dele. O ex-prefeito de Caratinga, João Bosco Pessini, revelou que teve a grata satisfação em ter Max Portes como secretário de Cultura de 2009 a 2012, durante a gestão administrativa dele. O marco vai ser uma referência histórica para o município de Caratinga. Vai ser um marco na literatura e que sirva para todos nós de uma inspiração, de uma coragem, que ele buscava sempre uma cidade mais bonita, mais altaneira, e queria uma Caratinga dos sonhos. E ele retratava isso tudo na literatura dele muito bem, com muita magnitude, com muita eficiência. Enfim, deixou um legado importante para todas as tradições e o casarão das artes. Ele está brindando a população de Caratinga com esses livros, a literatura toda que ele deixou, revistas, enfim. Esse marco importante que vai ficar e já está na história de Caratinga. A terra das palmeiras é também terra de ilustres escritores. E como já dito, Caratinga é grande porque seus filhos são grandes. A também escritora Marilene Godinho conviveu por muitos anos com Max Portes. Ela fala com admiração do amigo pessoal e demonstra a enorme admiração ao trabalho dele. Mais de 30 anos dividindo a vida, momentos e a literatura, né? É claro, eu sempre me inundando na luz do Max, né? O Antônio Olinto, que é da Academia Brasileira de Letras, escreveu sobre o Max Portes dizendo que não existe, não se pode falar em literatura contemporânea sem citar Max Portes. Por isso, é uma honra estar aqui lembrando o Max Portes dos livros e da pessoa dele. A exposição foi aberta ontem e se estende até o dia 31 de outubro. Uma programação especial também faz parte da homenagem e conta com apresentações artísticas e rodas de conversa. Nesta quarta-feira, Lízias Leitão também irá compartilhar com o público histórias, informações e momentos vividos ao lado de Max. Quando ele veio numa homenagem ao Ziraldo, até a Marilene Godinho estava fazendo uma homenagem ao Ziraldo. e nós, então, passamos perto dele e chamamos ele para sentar com a nossa mesa e ele estava ocupado, falou que tinha um compromisso e eu comecei a recitar bem de sóis e recitar baixinho e depois eu fui aumentando o tom. Aí a Glória falou, Max, não, olha ali, Lízias sabe a sua poesia de cor. Claro que eu não sei ela toda porque ela é muito grande, mas aí ele não teve como não ficar. Ali, então, nasceu. Eu já o conhecia antes, a pessoa é a poesia e ali nasceu a nossa amizade, a minha em particular, por ele. Foram 25 anos que encontrávamos, às vezes, pouco, mas um encontro de extrema qualidade até que ele me convenceu que a gente fizesse um livro juntos. A gente morre quando a gente deixa de existir. Nesse sentido, o Max Portes ainda vive na cultura de Caratinga e eu que tive o privilégio de conviver com ele, o que eu posso dizer é o seguinte, que o Max Portes tinha uma sensibilidade muito aguçada. Foi essa sensibilidade que o fez escritor, mas essa sensibilidade também o fez uma pessoa muito querida. Eu fico muito feliz de estar aqui no casarão, junto com a instituição, junto com as pessoas, com os amigos, celebrando, na verdade, o que foi a vida do Max Portes. Glória Borges, aviosa de Max Portes, esteve presente na abertura da exposição e falou emocionada sobre esta homenagem. Muita emoção e lisogeada mesmo e agradecida. Agradecida aos caratinguenses, né, que ele amava de coração. Caratinga era tudo para ele. Mesmo distante, ele falava caratinga sempre dentro do coração dele. Legenda Adriana Zanotto